Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e galera, temos aí algumas coisas sobre o GTA 6, infelizmente, não muito animadores, tá? Mas, 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 vamos ver. Primeiramente, a notícia que a gente tem aqui do GTA é que uma empresa chamada Raven 17, empresa não né, uma banda britânica, chamada Raven 17, veio a público e revelou e recusou uma oferta da Rockstar para colocar a sua música no GTA 6. Aí você fala, pô, peraí galera, como é que o cara me recusa estar no GTA 6? Só que aí eu vou ter que concordar com o meu amigo aqui, porque ele, né, tem que valorizar o trabalho dele, realmente essa oferta que a Rockstar fez aqui é brincadeira. Olha aqui ó, Martin Ware, membro da banda britânica Raven 17, revelou que o grupo recusou uma oferta para incluir sua música Temptation, da trilha sonora do GTA 6, devido ao valor oferecido pela Rockstar. De acordo com o post dele, no antigo X, a oferta foi de 7.500 dólares, que incluiria a renúncia de qualquer royalties futuro relacionados com a utilização da música no jogo. 7.500 dólares, rapaziada. Para um jogo que vai fazer um bilhão em um dia. Olha aqui. Mostrando surpreendido com o montante, o Ware comentou que inicialmente ficou entusiasmado com a ideia de receber uma quantia considerável da popularidade e sucesso financeiro do GTA. No entanto, quando viu a oferta final, comparou o pagamento proposto com a receita bilionária da série, que já arrecadou mais de 8 bilhões de dólares na sua história. E aí ele publicou, e a publicação dele, eu vou fazer aqui a tradução livre para vocês. Eu fui contactado pelos meus publishers em nome da Rockstar, com a possibilidade de utilizar nossa música no GTA 6. Mas, naturalmente, eu estava animado com a quantidade de dinheiro que eu iria receber. Eu fui olhar para o e-mail e a oferta era 7.500 dólares para comprar. Tipo assim, não é só para usar no jogo, é para usar e não tem nenhum royalties para sempre. É para sempre, tá ligado? É o royalties que eu ia comprar e não para usar no jogo. E aí ele falou, xingou aqui e ficou bolado. Ah, pense na exposição. Realmente, a exposição de uma música no GTA 6 é absurda. Mas, esses valores são bem, bem pequenos para o tamanho do jogo que é e para o que normalmente se paga para uma coisa dessa. Então, o cara ficou bem bolado, porque 7.500 dólares para ele. Eu não conheço essa banda, realmente, eu não sei. Também tem isso também, né? Eu não sei o tamanho dessa banda e tal. Se alguém me conhecer, por favor, comente aqui. Mas, eu ofereço 7.500 dólares e os caras ficaram boladão e recusaram a oferta. Agora, é a coisa, né? Não sabemos, tá? É um rumor. Mas o rumor está apontando de um Licker, né? Que o GTA 6 será adiado para 2026. Bom, se for mesmo, eu falei aqui muitas vezes isso. Muitas vezes que eu achava que o GTA ia ser anunciado num ano e adiado para o outro, né? Eu achava muito improvável não ter nenhum adiamento. Inclusive, o jogo estava previsto para 2025. E aí, o que foi falado é que o jogo ia ser no primeiro semestre e foi adiado para o segundo. Mas, como eles só tinham falado 2025, a gente não pode considerar um adiamento realmente, porque não tinham dado data certa. Então, 2025 está ok. Agora, para 2026, aí é outra história. Vamos lá. Segundo informações de Liam, do GTA Base, publicadas no X, a Rockstar Games decidiu adiar o lançamento do GTA 6 para a primeira metade do ano 2026. Além disso, ele também diz que a versão do PC sairia após um ano ou um ano e meio após o título estar disponível para os consoles. Parecido com o que foi o GTA 5. Liam afirma que obteve a informação do adiamento a partir de dois estúdios diferentes, né? Estúdios que estão trabalhando no GTA. E quando confrontado por outras pessoas, ele disse que não divulgaram essas informações do adiamento caso não tivesse 99,9% de certeza que você está falando. Então, ele está dando praticamente garantido que vai ser adiado. Essa informação ainda não foi corroborada por outros jornalistas, está certo? Então, a gente tem que assumir como rumor apenas e tal. E, na verdade, até ser confirmado pela empresa, não tem como a gente ter certeza de nada. Mas, né? Mas, é algo possível, né? E aí vai com o que eu imaginei que seria mesmo. Mas você fala, pô, porque tudo quanto é jogo da Rockstar adia. Mas você fala, pô, mas nenhum jogo ficou aí em 12 anos desenvolvendo, né? Sim, sim, mas não tem como. E sabe por que não tem como? Eu já falei com alguns desenvolvedores, inclusive tem no nosso, no Flow Games, tem a nossa primeira vez que a gente conversou com o Rafa Grassetti, que ele comenta que você não sabe se o jogo vai conseguir sair até o último ano do desenvolvimento. Ele fala que o último ano do desenvolvimento, ele é crítico e que não importa quanto tempo você ficou desenvolvendo. Você só vai saber mesmo se o negócio vai rodar no último ano do desenvolvimento, né? O negócio fica muito quente no fim. Então, realmente, o tempo que o jogo está em desenvolvimento não importa nesse caso do adiamento, porque você só vai mesmo saber o que vai acontecer ali no final, né? E aí no final você vê que tem um detalhe faltando aqui, tem um probleminha ali, não sei o que. Ainda mais um jogo massivo como esse. Massivo, tá ligado? Então, é muito provável esse adiamento, mas, claro, vamos aguardar. Isso é só o rumor. E ninguém queria que fosse adiado, claro. A gente já está esperando há muito tempo. Mas a gente esperou tanto tempo. Esperar mais um pouco não vai, né? Acontece. E é claro que é melhor adiar para o jogo sair melhor, porque você lembra que o GTA V saiu, o modo história, ok, estava ótimo. Agora, o online, rapaziada, estava medonho. Então, né, vamos... E assim, lá houve uma grande leniência de todo mundo ao GTA Online estar cagado, porque ninguém estava esperando nada desse GTA Online, entende? Agora é diferente. Agora o GTA Online, o alofote vai estar todo em cima dele. Então, não pode sair do jeito que saiu o outro, né? E aí, vamos ver, vamos ver. E, galera, atenção! Um pouco depois que eu estava gravando esse vídeo sobre o adiamento do GTA VI, surgiram novas informações. Então, a gente tem que interpretar elas, ok? Jason Schreier, que realmente é um dos jornalistas que mais tem conhecimento de pessoas da indústria, veio ao público falar sobre o suposto adiamento do GTA VI, tá? E é o seguinte, segundo o Jason Schreier, ele conversou com seis funcionários da Rockstar e nenhum deles sabia sobre os adiamentos, dando a entender que o boato era falso. Entretanto, Jason Schreier reforçou, o GTA VI ainda é um jogo imenso e um projeto de escala sem precedente. Então, adiamentos ainda são possíveis. O que o Jason Schreier reforçou em suas redes sociais é que, apesar do rumor ser falso sobre o GTA VI ter sido adiado, tipo, ele está falando que com o que ele disse, disse que isso não existe, ok? Ainda falta muito tempo até o lançamento do jogo, o que está previsto para o final de 2025. Então, fica aí, né, a gente interpretar como o rumor que é essa informação do adiamento do GTA. E aí a gente vai, é muito parecido ao jornalismo esportivo, né? A gente vê quando que tem, né, as informações de quem apura. Quando as apurações todas de várias pessoas diferentes são similares, a gente chega à conclusão que provavelmente aquilo ali é real. No momento, nós temos duas apurações que se estão se contradizendo. Uma, do Licker, que falou, né, que ele tem 99.9% de certeza que vai vazar. E da outra, a apuração do Jason Schreier falando que com as pessoas que ele conversou no Rockstar, não houve falar de nenhum adiamento. E aí, você acha que o GTA VI vai ser adiado? Comenta aqui embaixo, tá bom? Eu tendo a estar mais aqui pendente para o que o Jason Schreier apurou, devido à confiabilidade dele nesses casos. Pode errar como qualquer outro, ok? E também, a galera que falou com ele pode estar despistando. Tem tudo isso aí que a gente tem que levar em consideração. Mas, no momento, são essas informações que a gente tem, tá bom? Bom, galera, para finalizar por aqui, muito obrigado por assistir. Se vocês gostaram, se inscrever, clica no gostei, comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho